A BAC Veículos tem excelentes opções para você comprar o seu carro. Aliás, você que vai receber o seu FGTS, uma sugestão é você investir em um veículo aqui na BAC. Você vai fazer um ótimo negócio. Isso mesmo, vem pra cá e aproveite. Dá uma olhadinha agora nesse Fiesta 1.6 2015, carro completo, automático. Tá lindo, venha conferir. Entrada, mais 48 parcelas de R$ 1.119,00. Honda Fit 1.5 2014, automático completo, entrada e 48 parcelas de R$ 1.099,00. Onix LTZ 1.4 2014, carro completo, entrada, mais 48 parcelas de R$ 899,00. Palio 1.4 2012, entrada que você pode parcelar em até 6 vezes no seu cartão de crédito, mais 48 parcelas de R$ 699,00. BACveículos.com.br E você que quer vender o seu carro, você pode deixá-lo em consignação com a equipe da BAC. É isso, Márcia? A consignação na BAC Veículos é a mais confiável, posso te garantir. São mais de 30 anos de experiência no assunto, comprando e vendendo carros de particular para particular. Aqui você tem a certeza que vai vender o seu carro e vai receber o seu dinheiro. É isso aí. Mais informações sobre consignação e como vender o seu carro com segurança, entre em contato agora. 37059100.